E se a casa cair Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, joias caras, dei pra ela Aqui no mercado municipal, em Matosinhos, nós vamos ter uma ideia de como está o custo de vida em relação ao Brasil. Oportunidade pra você que deseja vir morar aqui em Portugal. Hoje, uma feira. E eu convido você, que afinal, assim é Portugal. Nós queremos saber como é que anda o custo de vida aqui. Isto aqui são favas? Exatamente. Está a 80 cêntimos o quilo. Isto aqui são? Batata nova, da póvoa. Está a 60 cêntimos o quilo. Tomate, coração de boi, que é da póvoa. Está a 2 euros o quilo. Por que tomate, coração de boi? É a qualidade dele ser assim, bicudo. A qualidade dele é assim. Não tem nada a ver com este. Nem com este. Este é do Ribatejo, da zona de Santarém. Chama-se tomate chucha. Este tomate chucha é para fazer temperos e uma salada? E para salada. Há quem goste muito assim nas saladas. Quanto custa? Este custa 1,20 euro o quilo. Quanto custa o pequinho? O pepino custa 1 euro o quilo. Couve e flor? A couve, euro e meio. Repolho? O repolho, 80 o quilo. Isto aqui é nabo? É, um molho. Nabo seco ou como é? Não, é nabo. É nabo com rama. As famosas pencas. Pencas, que nem em Lisboa é cou portuguesa. Em Lisboa chama-se cou portuguesa. Que é penca? 1 euro o quilo. 1 euro o quilo. Agora tem... O grilos. Ai, eu adoro grilos. É difícil de arrumar grilos no Brasil. É, até eu vou te oferecer este molhinho. Ah, meu Deus do céu. Eu vou te oferecer este molhinho, é? E quanto custa? Depende de como nós compramos. É, entre 1 euro e 20 e 1 euro e meio. E vamos ver o que tem mais. A sua, a sua banca é muito recheada. A cenoura, a cenoura. Está muito vazia porque eu já fui para o restaurante. E a cenoura? A cenoura é 60 cêntimos o quilo. O limão, já o vendi todo, de manhã para o restaurante, é 1 euro o quilo. O alface? 1 euro e 20. O pimentão? 1 euro e 60. E este tomatinho aqui? Cherri? Cherri. Vem da França? Sim, mas é de cá. É o tomate Cherri. Como o alho francês, porroa. Há quem lhe chama o porroa, que é o nome francês. Nós é alho francês. Portanto, variantes 4, 3,5. Cebola? 70 cêntimos o quilo. E os feijões, a senhora tem cá feijões, que eu adoro feijões. Eu levo feijões para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Exato. O feijão, este é o manteiga branco, que é para, como fazemos cá no Porto, o feijão com a dobrada, o feijão com tripas. Este feijão, além de já, a transmontana, que é cozido com carne de vaca, carne de porco, depois há aquele voto mortalista, ou grelos, ou couve-coração. Assim, é muito bom. Chouriça. Dona Conceição, essa era uma simpatia. Manda um beijo lá para os seus parentes no Rio de Janeiro. Um beijo para o Manela e sua família e para Elvira e toda a sua família. Já que estamos em Matosinhos, campeoníssimo em pescado, vamos mostrar para vocês aqui uma curiosidade para você saber como compra peixe de qualidade. O que significa essa marca aqui, CCL? Esta marca, cá, Portugal, lota do pescado, mesmo a pesca, vem os barcos, mas os que mandam para a lota, vai, é pesado, tratado, e vem não o tapete a correr, está o computador e a gente está sentadas e quando apetece comprar, carregamos, isto é o comando. E dá um lance, um preço. Dá o lance para lá, para o que a pessoa quiser. E que depois vamos pagar e sai a fatura. Isto, tem que dizer com isto, porque se vier a fiscalização, eu tenho que mostrar a fatura, não é que às vezes vêm e pedem, e eu, se estiver a enganar, vou logo presa. Se não, eu mostro isto e eles conferem aqui e vê que está certo. Sendo esta, está aqui este sinal, águas portuguesas. Quanto custa hoje o carapau? O carapau, 3 euros o quilo. Qual o peixe que vocês vendem mais aqui? Nós, por acaso, vendemos muito bem quase tudo. Robalo, goraz, pescada, pescada bastante. Robalo, quero ver robalo. Você tem robalo aí? Robalo aqui, é. Quanto custa o quilo? Este aqui, que é de 1 quilo, 1 quilo e meio, 16 euros. Entre os 14 a 16. Você tem lula? Lula, sim, também aqui. Lula. Quanto custa? 16. Dourado. Dourada também, aqui. Esta nacional, aquela de viveiro. Quanto custa o quilo? Esta aqui, a 14, aquela a 10. E a famosa, deliciosa, apoteótica, salve, salve, sardinha, que todos os brasileiros adoram? Aqui, 6 euros o quilo, neste momento. E está aqui. Aqui temos esta, muito boa, que já está razoável. Ainda não está no ponto, mas já está razoável. Você já sabe. Você que quiser vir morar, desejar em Portugal, um pouco do custo de vida aqui, no mercado municipal de Matosinhos. Quando você estiver passeando, fazendo turismo, também é para você. Porque, afinal, assim é Portugal. Estamos sendo recepcionados aqui no Valentim. Tanto no seu restaurante, que é famosíssimo, com essa vista cinematográfica, e também no seu hotel. E aqui o Rui, que vai nos falar sobre esse complexo, que já é muito conhecido, mas novo. Exatamente. A nossa empresa já tem 13 anos, iniciou com um restaurante mais pequeno do que é hoje, e com o passar dos anos, as coisas foram evoluindo. Neste momento, aumentamos a nossa unidade, temos um restaurante maior, e juntamente temos uma unidade hoteleira com 10 quartos, e temos este espaço aqui em cima, que dá tanto apoio ao hotel como ao restaurante. Vamos falar do hotel. Quantos apartamentos vocês têm? Temos 10 quartos. Temos tipologias diferentes. Temos single, temos twin, temos suite e suite familiar. E a especialidade do vosso restaurante, entre outros? Aqui em Matosinhos, a especialidade é peixe grelhado. Nós estamos a dois passos da lota, onde todos os dias chega peixe maravilhoso vindo do oceano, que faz fronteira connosco. E temos várias especialidades. No verão, a sardinha reina, a lula grelhada, temos robalo, temos peixe galo, temos peixe espada, temos uma série de entradas que também nos caracteriza, como a lula, como o pimento padrão, os cabeixes, as pataniscas de bacalhau. Temos sobremesas, o leite creme também é famosíssimo, queimado na hora nos grelhadores da rua, só pôr um bocadinho de açúcar e as pessoas ficam sempre muito atraídas por isso. O que é que você nos reservou hoje? O almoço vai ser robalo grelhado, acompanhado com um arroz de grelhos e feijão, uma saladinha e depois a sobremesa vai ser um leite creme. Isso vai ser para um outro programa, mas vocês têm um projeto aqui especial que a gente denomina lá no Brasil, principalmente na Gautu, viagens especiais. Paralelamente à nossa atividade aqui, e muito por causa da atividade que iniciamos com o hotel, fazemos um serviço de animação turística e serviços personalizados, em que fazemos serviços de transfer, fazemos experiências típicas, nomeadamente experiências gastronómicas. Proporcionamos às pessoas não só vir comer um bom peixe grelhado a Matozinhos, mas ir à lota de manhã ver o peixe a chegar, fazer uma degustação na conserveira com alguns produtos de conservas, e depois ir ao mercado de Matozinhos tradicional e de lá trazer um peixe adequado ao número de pessoas e grelhá-lo aqui e ter aquela sensação de almoçar o peixe que foi trazido do mercado. Está chegando o rubalinho, acaba de grelhar, o Rui agora vai fazer o favor de o despinhar, tem alguma arte, normalmente o rubal pode ser bem grelhado, mas se depois o despinhar não for bem feito, acaba por não ser uma experiência tão boa. E desejo-lhe um bom apetite e que tenha uma boa refeição. Qual o nome desse arroz? Isto é arroz de grelhos com feijão, uma especialidade nossa que com o peixe funciona muito bem. Quem já me conhece já sabe a minha reação. Sensacional! Eu indico aqui o Valentim Matozinhos. Gastronomia portuguesa com certeza é aqui, afinal, assim é Portugal.